Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou engenheira química de forma, sou mestre e doutora pela Unicamp, sou colombiana, desde que estou aqui estou trabalhando com ciência na Unicamp, atualmente sou pesquisadora colaboradora da faculdade de engenharia química, no meu mestrado trabalhei com purificação de beta-caroteno do olho de palma e o meu doutorado foi produção de, ou estudo de microalgas para produção de biodiesel. Atualmente tenho vários projetos de pesquisa ainda na Unicamp com bioprodutos a partir de microalgas, então eu só tenho a agradecer à Unicamp pela minha pesquisa. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7. Eu sou da Unicamp